Olá galera, beleza, eu sou Runa Hoje eu estou trazendo a vocês mais um vídeo no meu canal E hoje eu estou com Minecraft E a versão é beta, tá galera? É 1.11.0.4 E eu vou criar um mundo criativo galera E não quer dizer eu vou criativo e construir minha casa para vocês Gente, olha isso que massa, olha que isso que massa Ó, botei 1.11.1, esse é meu canal E eu tenho um amigo, Miguel Game, né? Miguel Game O Blocks Então já segue lá dos vídeos, hein? E nessa meta eu quero de 500 mil likes E eu quero chegar a 30 inscritos Galera, então bora do vídeo Então galera, eu vou criar um mundo aqui, ó Criativo Vou botar no plano Plano que é melhor Não vai ter ar Tá galera? Depois eu acho que eu vou criar um vídeo de beberite Tá galera? A última vez que eu consegui gravar o vídeo A dez seis horas Também, ó Aqui dia três e oito Então Então Galera Eu tô entrando desse mundo Ó Galera Eu vou construir minha casa de Pled Rock Isso mesmo galera Pled Rock Ah não E eu tô a baixo Diamante 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 a bonitassa Quedou nou Pelo de diamante Um bloco de diamante Cadê? 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 Na ponta Vidro uma e uma dima de cima é minha cor preferida é quase né é pouco quase meu corpo na verdade galera você sabe quem eu tô mentando adivinha e com que bota nos comentários galera eu já sei eu vou dar uma dica ai o meu nome é igual eu falei eu sou ligado gente eu tô gravando esse vídeo só para vocês te divertirem tá amanhã quando eu chegar na minha escola a primeira coisa que eu vou fazer depois do almoço é gravar pelo menos dois vídeos dois vídeos porque depois depois desses dois vídeos gente já acaba 5 ou 6 horas eu vou medir então é isso eu vou deixar logo bonitinha tá bom o telhado o telhado já tá no bom o tamanho que eu queria galera galera eu vou te conseguir essa aqui ó eu vou me caçar então eu tô terminando com a bom então galera eu tenho 3 blackmail de tampinha de vocês me seguirem lá no whatsapp eu vou tá conseguindo enviar um blade blade de tampinha se vocês tiverem no whatsapp vai ganhar um blade blade na verdade vocês me mandam o endereço que eu vou aderir a casa de vocês simples eu moro aqui do bebê na pele você quiser visitar eu quero receber uma vitinha você está tá bom tá pega vou botar os vidros o tempo vai ser de vidro desse tamanho já tá bom gente eu não vou decorar essa casa não que eu vou decorar no outro vídeo tá eu tô fazendo um tempo aqui ó bem bonito tá só só vou terminar de construir o telhado que eu vou acabar o vídeo tá galera eu vou precisar sair tá tô terminando aqui ó e eu vou passar esse vídeo eu não acabou o vídeo entendeu que eu vou me arrumar já sei porque eu não posso poder gravar um pouquinho eu gravo tá bom eu espero que vocês tenham gostado gostou desse like inscreva-se no canal valeu e fui e tirei uma foto